Música O Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico da Alerja debateu hoje a cadeia produtiva do setor de reaproveitamento de lixo em homenagem ao Dia Internacional da Reciclagem, comemorado nesta sexta-feira. Especialistas de diversas áreas discutiram o tema durante toda a manhã no plenário da Casa. O evento foi presidido pela deputada Tiaju e dividido em três painéis com a participação de representantes de vários setores. O principal debate foi sobre os entraves que prejudicam a reciclagem no Estado do Rio. Hoje, de acordo com o presidente da Associação Nacional de Apoio à Cadeia Produtiva de Reciclagem, o Estado do Rio tem 650 mil catadores. Segundo ele, a ideia é tornar a reciclagem a quarta economia do Estado do Rio. Mas Edson Freitas disse que vai ser preciso fazer algumas mudanças, principalmente na tributação dos serviços. A maior entrave hoje que vem viabilizando o crescimento da reciclagem é a bitributação. O material que já foi tributado, mas quando ele vai para a cadeia produtiva da reciclagem, ele é bitributado outra vez. O que é pior, até inconstitucional, ele vem sem crédito. E aí, quando você processa esse material, o catador não paga, porque é lixo. A indústria que faz a prensagem não paga, porque o estabelecimento que faz a prensagem dela ainda não transformou. Mas quando vai na indústria para a transformação, vira matéria-prima. E aí sobrecarrega eles com 52,25% de tributo em cima de um material que ele não vai ter direito a crédito. A subsecretária estadual de Sustentabilidade Ambiental afirmou que o Rio deu um passo importante ao aderir ao programa Procatadores do Governo Federal, que visa a melhoria da qualidade de vida desses profissionais. Durante o debate, ela informou que ainda é preciso fazer muito mais pelo setor para garantir a sustentabilidade no Estado. Eu acho que é uma composição, na verdade, de, não sei se eu usaria a palavra entrave, mas de demandas que ainda precisam ser cumpridas. Então a gente tem, desde o entendimento dessa cadeia, de todos os atores que formam essa cadeia e como a gente pode fomentar cada elozinho dessa cadeia, desde o catador que inicia o seu trabalho e que seja realmente organizado como um trabalho onde você possa, a partir do entendimento desse grupo, chegar até o final e a gente ter realmente a indústria da reciclagem funcionando no Estado do Rio de Janeiro, essa cadeia produtiva trabalhando de forma coesa é o que a gente precisa. Hoje nos faltam indústrias de reciclagem e nos falta toda a parte de organização dessa base da cadeia que são os catadores. Custódico e represento o Movimento Nacional dos Catadores reclama que, apesar da profissão ter sido reconhecida em 1998, é preciso avançar para que os profissionais tenham alguma estabilidade. Há uma falta de respeito total da contratação dos catadores na prestação de serviço. O material reciclável se torna capital de giro para a empresa, mas o que garante os direitos sabalistas de um catador contratado pelo município, na coleta, na triagem, é justamente isso, a contratação que está dentro da R$ 11.305. O representante de uma empresa canadense de reaproveitamento de plástico informou que, de 2019 até hoje, 6 milhões de quilos de plástico reutilizados por eles foram recolhidos em 50 pontos de coleta. Mas ressaltou que é preciso mudar a composição do material, porque muitas embalagens não têm valor comercial e acabam indo parar em aterros sanitários. Em questões de composição mesmo, técnica, todo o material pode ser reciclado. Agora, existe um conceito de valor econômico também, valor agregado daquele material para a reciclagem, que é um conceito muito pouco falado, que é a reciclabilidade. Então, não basta o material ser reciclável, ele precisa também ter reciclabilidade. Então, ele pode ser um material reciclável, porém, ele tem um valor tão baixo que, quando chega na indústria, ou nem precisa chegar na indústria, mas quando chega na mão de um catador, ele não consegue vender aquele material. Ou, se ele vender, vai ser um preço muito baixo e, consequentemente, esse material nunca vai chegar na indústria. Vai acabar parando nos aterros sanitários, vai acabar parando no meio ambiente e a gente não vai ter a reciclagem efetiva daquele material. De acordo com os organizadores do fórum, todas as questões debatidas no encontro foram anotadas para que sejam tomadas as providências necessárias. A partir de tudo que eu ouvi, é mais a falta de cumprimento dos municípios. Os municípios precisam cumprir as leis para que favoreça essa cadeia produtiva, que é a da reciclagem. E algumas modificações que trazem, e algumas entraves que, na verdade, exigem modificações de lei federal, que exigem uma criação de leis federais, como foi colocado aqui, a padronização do plástico, como é padronizado as latas, tudo isso vai favorecer esse mercado e favorecer, acima de tudo, o meio ambiente. Quando a gente fala em reciclagem, a gente está falando em questões ambientais. E quando a gente fala em questão ambiental, é interessante que a gente entenda que o meio ambiente não é só o que está fora o homem, o homem está inserido nesse meio ambiente. Então, a reciclagem é um instrumento que mostra claramente isso. A reciclagem é um instrumento a favor do meio ambiente, de uma forma total, tanto da natureza como do ser humano. Ele é um instrumento social, como foi dito aqui. Ele é um instrumento que pode facilitar e melhorar a economia do Estado. Bom, se a gente chegou nesse ponto, então, está aí a importância do encontro. favorecer a economia do Estado num momento tão importante para o nosso Estado.